Olá, meu nome é Sérgio, sou professor de História, historiador, trabalho aqui no Museu Mariano Procópio. Hoje eu vou dar início ao primeiro episódio da websérie Museu Mariano Procópio, Pesquisa e Possibilidades Educativas. Esse primeiro episódio integra a programação da 22ª Semana Nacional de Museus. E a ideia é que outros vídeos sejam produzidos para esse projeto da websérie. Bom, eu vou falar sobre a importância da pesquisa para a educação no contexto museológico. A pesquisa, ela é fundamental, eu acho que é inquestionável, né, que as pesquisas são fundamentais para uma instituição museológica. De modo que eu diria que ela constitui o coração de uma instituição museológica, né. Os museus, eles precisam fazer com que todas as suas atividades, elas tenham como convergência, né, a realização de pesquisas contínuas. Porque é através das pesquisas que o espaço museológico é pensado como um espaço não formal de educação. como um espaço em que conhecimentos são produzidos e são articulados com variados tipos de saberes, né, de memórias, que vão além dos seus muros institucionais. O museu, ele, antes de mais nada, para ser uma instituição de pesquisa, ele não pode se restringir ao ato contemplativo. Ele precisa buscar reflexões críticas, dialogar e historicizar tanto o seu espaço como também seus acervos, suas narrativas e suas memórias. Então, visando pensar nas contribuições da pesquisa para a educação, é importante que os museus, eles não ingessem as múltiplas possibilidades de observar e interpretar e analisar os seus espaços, seus públicos, seus objetos, pensando tudo isso de uma maneira multidisciplinar e não focada apenas na disciplina de história. De modo que os professores de várias áreas do conhecimento, como geografia, biologia, língua portuguesa, literatura, dentre várias outras áreas do conhecimento, possam também trabalhar o museu e os museus, de uma forma geral, em suas respectivas disciplinas. Eu dividiria as contribuições das pesquisas para a educação em quatro eixos temáticos ou em quatro pontos norteadores. O primeiro deles é entender as funções, as histórias e as trajetórias das instituições museais. Se, por um lado, a gente precisa entender a história como a ciência do ser humano no tempo, os museus também precisam ser pensados como espaços historicamente situados. E, nesse sentido, nós precisamos direcionar as pesquisas não apenas para conhecer as exposições dos museus e seus acervos, mas também as suas próprias trajetórias. Por quê? Por quem? Quando foi fundada a instituição? E quais foram as diferentes concepções de museu, de história? E quais foram os diferentes projetos de memória que perpassaram a sua caminhada, a sua trajetória ao longo do tempo? O segundo ponto é usar a pesquisa como uma ferramenta para entender e conhecer os objetos do museu. Ou seja, como que a pesquisa é extremamente importante para estabelecer registros que ajudam na historicização dos objetos, como identificação de procedência, de onde esses objetos vieram, que trajetórias esses objetos percorreram, que usos foram feitos desses objetos, e quais são as características da sua materialidade, os seus significados simbólicos, que memórias esses objetos acionam. Então, esse conhecimento, esse entendimento dos objetos, da história dos objetos, é fundamental quando se fala em pesquisa em museu. Além, é claro, de a pesquisa, ao descortinar os objetos e levá-los a um processo constante de indagação, a pesquisa também, ela ajuda a pensar nas inúmeras possibilidades de se utilizar esses objetos nas nossas propostas e atividades didático-pedagógicas, né? Além de atender também, possibilitar o atendimento às diversas demandas de pesquisa de grupos sociais mais variados possíveis. O terceiro ponto da contribuição da pesquisa para a educação é entender ou buscar diferentes formas de comunicar a exposição do museu, as suas exposições e seus objetos, é investigando as diferentes linguagens adequadas a públicos diversos e plurais, pesquisar os suportes dessa comunicação, as narrativas, como expor os objetos e as estratégias de comunicação desses objetos e dessas exposições. E o quarto ponto, finalmente, eu destacaria é o letramento museal, né? O letramento museal, ele é fundamental para os professores, né? Porque tanto a escola quanto os museus, eles são corresponsáveis no letramento e na formação de cidadãos críticos, né? Acerca de seu papel na sociedade. E os museus, eles precisam atuar junto com as escolas no sentido de dividir a responsabilidade de formar cidadãos capazes de pensar criticamente, desnaturalizar narrativas, historicizar objetos, pensar os museus e suas exposições, né? Os espaços museológicos e suas exposições como textos, como textos que precisam ser lidos criticamente. E para que esses textos, né, sejam lidos criticamente, é importante que diferentes habilidades e competências sejam desenvolvidas junto aos alunos, né? Assim como é preciso ter diversas habilidades e competências para se ler um texto de maneira crítica, é preciso também que sejam desenvolvidas diversas habilidades e competências para se ler uma determinada exposição museológica, uma determinada narrativa. Então, habilidades de comparar, analisar, contextualizar, inferir, né, são fundamentais para que as exposições não sejam apresentadas aos alunos, aos estudantes, como algo posto, pronto, acabado, né? Como algo que é a ser assimilado, né, acriticamente ou passivamente pelos alunos. E assim, nós encerramos o primeiro episódio da websérie Pesquisa e Possibilidades Educativas, ficando aqui um convite, né, na verdade, esse vídeo é apenas uma introdução do projeto, né, ficando aqui um convite para que você, professor e professora, continue participando ativamente, né, dessas atividades, assistindo e compartilhando esses vídeos. E a ideia é que nos próximos meses a gente possa apresentar propostas e ações propositivas no sentido de desenvolver as diversas habilidades e competências necessárias para que seus educandos possam se apropriar dos espaços museológicos, né, dos seus objetos e exposições de maneira crítica, né, como leitores críticos do mundo, né, pensando o museu como parte e como parte dessas vivências de mundo, né. Então, fica aqui o convite para que vocês nos acompanhem, né, e possam desenvolver atitudes e ações, né, procedimentais nos seus educandos a partir de experiências concretas e objetivas. Obrigado. 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 Obrigado.